Senhoras e senhores, é o assunto mais comentado no planeta inteiro e eu também tenho o que falar. Eu sei o que tu vai falar, é aquela... Pacoinha! Muitos não acreditam e outros querem acreditar. O ser humano, seu menino, ele quer acreditar em alguma coisa. Hoje, quando o cara morre, o que as pessoas fazem? Elas querem achar alguma coisa que ligue um ponto. Por que aquele fulano morreu? O meu futuro, o teu futuro de todos nós, é a morte, seu menino. Eu sei, é triste, é pesado. Eu, às vezes, quando paro pra pensar, só falto cheirar caju. Pacoinha! Porque é um negócio que é o único futuro que a gente tem, é a morte. E essas explicações que você quer encontrar, é onde entra o sobrenatural. Vem uns que dizem, ah, tá escrito na Bíblia. Ah, o fulano de tal disse. Geralmente, as previsões são sempre previsões astronômicas pra anos-luz na frente. Por exemplo, eu já vi previsões que o mundo vai acabar em 2092. Eu não vou estar vivo, seu menino. Tu não vai estar vivo. Como é que a gente vai saber pra voltar a dizer, ah, o cara tava mentindo. Como aconteceu em 2012, alguns acreditam que o mundo acabou em 2012. A gente vive um pós-calipso, né? E o que é que eu vou falar que eu não sei? Diante de tantas conspirações, o mundo mudou. A cada dia que passa, a cada semana que passa, as coisas vão acontecendo. Coisas absurdas que não entram na nossa cabeça. Calma, você vai entender tudo que eu tô dizendo. E uma das mais absurdas que aconteceu foi a aparição de alienígenas em Miami, nos Estados Unidos. E logo no shopping. Recém-brasileira. O menino Produções. Alô, Marmito. É nóis mesmo, vagabundo. Parece brincadeira, mas eu vou tentar falar o assunto mais sério possível. Porque eu digo pras pessoas que eu acredito e tem pessoas que não acreditam. Seria uma ignorância muito grande, esse universo tão grande. E o único lugar onde tem arrombado é aqui na Terra. Esse monte de fuleiro que tem é só aqui na Terra. Isso é visagem. Mas aconteceu agora, em 2024. Nós estamos entrando agora na casa do quinto dia de 2024. E coisas absurdas já aconteceram. E entre elas, aparições de extraterrestres no shopping em Miami. Eu vou mostrar pra você no final desse vídeo, que é onde entra um vídeo interessante no TikTok. Um brasileiro que narra sobre o que aconteceu lá no shopping em Miami. Pra você que não tá entendendo o caso, eu vou deixar um link aqui de um site, aonde falou desse acontecimento lá em Miami, nos Estados Unidos. Veja só. Apareceu extraterrestre, não foi um, foram vários, de 3 a 4 metros de altura. Causaram um pânico lá em Miami. E isso é o que foi divulgado em várias redes sociais. E o que é interessante, que lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, quando tem uma treta, uma confusão, vai uma ou duas viaturas. E nesta aparição em Miami, lá no shopping, apareceu cerca de quase 100 viaturas da polícia. O espaço aéreo foi fechado para esse acontecimento que teve lá em Miami. Foi um alvoroço. Todo mundo gravou e eu tinha que falar disso. Mas eu estou falando por causa deste vídeo que apareceu. O que é interessante, é o vídeo desse cara que eu vou exibir. Onde ele fala que essas criaturas, de 3 a 4 metros de altura. Criatura essa, que eu já coloquei aqui no canal e deixei. Que a gente viu uma criatura enorme lá no Goiás. Vou deixar o link aqui também para você ver. E esta criatura era enorme. Eu achava também que era de 2 a 3 metros. Essa que a gente viu no Goiás, a matéria completa está aqui na descrição. Tinha os 6 metros de altura, porque ele estava sobre o engarapé. Essa aí é outra história. Mas vamos voltar para amanhã. O que é interessante, é que aqui os brasileiros, o menino daqui. O menino não consegue ir no banheiro, dar uma cagada, se não tiver o celular. O cara não vai no banheiro, meu irmão, se ele não tiver o celular. E os americanos, como me dorme, ele namora, ele aí dentro, com o celular na mão. E ninguém filmou nada. Os shoppings devem ter as câmeras dessas aparições. Mas não tem nada ainda na internet. O que há são especulações e imagens distorcidas. Mas o que esse cara, que eu vou mostrar para você, ele relata. Eu vi várias notícias que os policiais tomavam os celulares das pessoas que estavam presentes no shopping. Isso é balela, isso é conversa. A lei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos funciona. Tu acha que o policial vai sair tomando o celular dos caras? Isso não existe. Muita gente, nós estamos falando de um shopping. Centenas de pessoas que viram esse acontecimento. E esse jovem que esse vídeo vazou no TikTok aí. Vazou não, ele gravou e deu o seu depoimento. As próprias criaturas eram que apagavam quem filmava e fotografava. Eu penso assim, eu vi o depoimento de um cara e ele falou um dia desse. Poxa, os caras são inteligentes, tecnologia de outros planetas e tal. Aí o cara vem lá da caixa prego para amassar mato, para fazer aquelas marcações. Pô, também é sacanagem, né? Eu tinha esse pensamento, mas eu não podia falar isso e hoje eu estou falando para você. Imagina, o cara fala no vídeo, próprias aparições, supostas aparições, porque não tem nenhuma. O que tem na internet agora é conversa. São vídeos distorcidos e vídeos criados em aplicativos de criaturas. Então não existe uma imagem ainda formada dessas criaturas. Mas esse cara fala que eles tinham poderes, não haviam braços e não haviam pernas. Ele acredita que não era extraterrestre, que poderia ser anjos ou demônios. Calma, que o negócio fica mais louco ainda. Muitas pessoas que colocaram ou tentaram colocar qualquer tipo de conteúdo lá nos Estados Unidos eram derrubados. TikTok, Facebook, tudo era derrubado. Então qualquer pessoa que fale sobre esse tema das aparições que teve lá no shopping Miami, houve esta queda de canais. E se você não está a par desse acontecimento, foi os extraterrestres que apareceram em Miami. Eu venho falando nesse canal há muito tempo, há muito tempo, que algo grande está para acontecer. O mundo mudava de 10 em 10 anos e agora ele está mudando toda semana. Então é uma parada doida. E eu acredito realmente que vai acontecer alguma parada muito grande. E o ano de 2024 é o ano propriamente das aparições. São esferas, são luzes, são muitas coisas que vêm acontecendo. E eu venho guardando já o material para deixar aqui no canal, para você ver. Não para ganhar like ou visualização, mas para deixar documentado para as futuras gerações o que pode acontecer. Para dizer, ah, eu avisei, não sou profeta, não sou médio, não sou macombeiro. O que eu quero dizer para você é que algo grande está para acontecer. Essa é a verdade. E a aposta maior, alguns acreditam que esse negócio aí que teve das ilhas, dos cabros que pegavam os meninos. Entendeu? Eu vou falar nem o nome porque a plataforma está bloqueando o que ele está dizendo. Mas o editor vai colocar aqui sobre o vazamento da lista de famosos que é lá na ilha para pegar os meninos. Dizem que colocaram isso para abafar os ETs lá do shopping em Miami. O que é uma coincidência muito grande. Que as pessoas estão mais vendo a lista das pessoas que estão lá, uma coisa para abafar a outra. Que estão falando mais dessa lista, que é uma lista de um caso muito antigo, que já aconteceu nos Estados Unidos. Estava apenas arquivada, é uma juíza, parece que desbloqueou e colocou a lista de nomes. E isso foi, alguns acreditam, que era então para abafar a aparição desses seres no shopping lá em Miami. Eu quero a tua opinião. Me diz aí, o que se acha que aconteceu lá? Será que realmente foram seres? Foram anjos? Foram demônios? Foram extraterrestres? Não sei, mas alguma coisa muito grave aconteceu lá. Porque aqui em Porto Velho, menino, quando tem uma parada de uma briga dos meninos, uma viatura que resolve a parada. Aqui a chinela canta. E lá nos Estados Unidos, que os caras são bem preparados, é o sonho do brasileiro ser americano e o americano ser brasileiro. Sem viaturas no shopping, o cara não abriga de um menino, coisa parecida, que os meninos soltaram fogos. E tem uma imagem do corre-corre dentro do shopping. Essa é a única imagem que eu achei do corre-corre dentro do shopping. Também não mostra nada, mas é a única imagem que tem. Anjos, demônios ou extraterrestres? Me dê a sua opinião, porque tem muita coisa. É impossível bloquear todas as imagens. Centenas de pessoas no shopping que viram esta criatura, de 3 a 4 metros. E eu avisei que a gente viu algo lá no Goiás, bem maior, um ser enorme. Está aqui no canal para você ver. E agora tem esse para você, a gente conversar. Tudo bem? Eu respeito você que não acredita. Respeito mesmo, de sinceridade. Sei, alguns vão fazer piada aqui embaixo. Mas uma coisa que eu quero dizer para você. E se for verdade, seu cara? Se alguém dissesse para você há 2 anos atrás, há 3, 4 anos atrás, você vai passar 2 anos usando máscara. O mundo vai parar. Ninguém acreditaria, né? Então, mas e se for verdade, seu menino? Só para um pouquinho. Tudo bem. Mas vamos ser realistas. Tantas coisas acontecendo no mundo e coisas triloucas. Que realmente parece que você nem precisa ir na boca mais. Que é tanta viagem. Mas e se for verdade, seu menino? E se essa aparição que aconteceu em Miami começar a aparecer em outros lugares? Nem começou o ano. Estamos chegando no 15º dia do ano de 2024. Prepare-se. Me dê a sua opinião nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteja presente na vida humana. O mistério parece crescer à medida que aumenta o nosso pensamento, cujas explicações estão ao nosso alcance, mas também os que são classificados como paranormais, passos que a ciência tradicional não consegue explicar. Seja como for, os passos são importantes. O mistério não é apenas um registro do passado. Os indústres de sua realidade não se apoiam apenas na memória dos que os viram. Eles são o mistério do presente. O mistério está diante de nós. Aqui e agora. O mistério está diante de nós. O mistério está diante de nós.